Olha aí os carneiros bem pertinho de mim. Resolvi parar aqui para mostrar para vocês os ninhos de guacho, olha. Os ninhos deles parecem uma meia, fica pendurado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o 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 mostrar pra vocês mais um pedaço aqui da nativa a que bonita nativa várias árvores até o clima que debaixo é diferente que lugar bonito passou ali um filhotinho de capivar não deu tempo de eu pegar a câmera para filmar câmera o 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 barulho de abelha o 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 meus amigos quem não é inscrito se inscreva no canal deixe um comentário e tem a opção seja membro também para ganhar ganhar benefício aqui no canal tv esperando Paraná gratidão a todos vocês que estão assistindo o vídeo até o final gratidão de azee Deus abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser e fiquem todos na santa gloriosa inefável paz do Senhor Jesus